O IPB mobilizou-se desde há muito em torno de um bem definido objetivo de internacionalização, constituindo-se progressivamente como a mais internacionalizada das instituições de ensino superior em Portugal. Também neste domínio, o IPB definiu um rumo que veio mais recentemente a tornar-se uma prioridade nacional e um objetivo perseguido pela maioria das instituições de ensino superior portuguesas. A liderança que o IPB afirmou neste domínio permitirá manter a capacidade de atração de estudantes internacionais e investigadores estrangeiros e evoluir para uma instituição fortemente internacionalizada em todas as vertentes da sua atividade. O IPB é hoje uma instituição multicultural, onde 30% dos seus estudantes possuem nacionalidade não portuguesa. posicionando-se nas primeiras posições do ranking europeu e o multirank e do programa Erasmus Plus. Com igual relevância, 25% dos diplomados do IPB possuem a experiência de mobilidade internacional durante a sua formação, percentagem já acima do objetivo da União Europeia para 2020. Assim sendo, vamos passar à entrega dos diplomas de estudante internacional aos estudantes das diversas nacionalidades representadas no IPB. Tenho a dizer que os nomes passarão por continente a serem projetados de seguida e eu tenho a dizer que desde que estamos aqui já houve alguns alunos que por questões de força maior tiveram que ausentar-se. Eu pedia para a entrega destes diplomas a presença do Sr. Embaixador de Cabo Verde e a presença do Sr. Presidente do Instituto Politécnico de Bragança para fazer a entrega aos alunos que eu passarei a chamar, eu pedia que projetassem os alunos do continente africano, África. E chamo da África do Sul, e eu não despeço, está, da África do Sul, o Richard Adolf Ayres Jonker. De Angola, Valdemira Gustava Katsuku. Eu pedia aos alunos que não abandonassem a sala, porque queria que no final fizessem uma foto de conjunto. Portanto, eu pedia ao Richard Adolf Jonker que se juntasse a nós para a foto. De Cabo Verde, Randy Clayton Cardoso Brito da Graça. Do Egito, Ezeldin Vail, eu peço desculpa, Ali. Ezeldin Ali, por favor, do Egito. Da Gâmbia, Milton Correia. Da Guiné-Bissau, Patrícia Sinésia de Oliveira. De Marrocos, Ibrahim Edebi. De Moçambique, Delza Ernesto. Do Quênia, Dorothy Muicali Kimel. De São Tomé e Príncipe, Bruno António Alegre da Costa. E da Tunísia, Omar Abdelaziz Oni. E eu pedi agora uma foto de conjunto com o Sr. Embaixador de Cabo Verde, com o Sr. Presidente do Instituto e o grupo de estudantes africanos no IPB. Please join the other for the picture. All the African students for the picture, please. Okay? Okay. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Pedi agora para nos ajudar na entrega dos diplomas aos estudantes do continente americano, a presença e o Sr. Presidente do Instituto Superior Politécnico do Coenze Sul, Isaac Spínola, por favor. Continente americano da Argentina, Agostina Raquel de Oliveira, Argentina. Do Brasil, Júlio Sucupira Bessa. Não está. Dos Estados Unidos, perdão, do México, a Maraini Ramos Hernandes. E temos o nosso continente americano reduzido porque tivemos desistências pelo caminho. Eu pedi então a foto de conjunto com as duas estudantes do continente americano. Para entregar os diplomas aos alunos da Ásia, eu pedia a colaboração de alguém que não está na sala e, portanto, eu peço a colaboração. Eu sou secretário de Estado da Ciência e Tecnologia em Sino Superior, professor João Alberto Sobrinho Teixeira. Eu peço desculpa, eu tenho uma recomendação a fazer. Não é aqui. Não é aqui. Peço desculpa. Em relação a este grupo, eu chamaria o aluno do Bangladesh, Saadat Osaim. Da China, Lingguen Shen. Da Índia, Manoj Popatrau Aire. Da Indonésia, Gladys Mawar Ni. Do Nepal, Palaís Macharma. Do Paquistão, Mohamad Umair. Da Síria, Emad Suid. E agora a fotografia do grupo. E agora a foto, por favor. Por favor, joinha a foto. Obrigada. Obrigada. Finalmente, para entrega ao grupo de estudantes europeus, eu chamaria o Sr. Professor Luís Paes, Vice-Presidente do Instituto para a Internacionalização e o, claro, eu sou Presidente do Instituto Politécnico. E chamaria... Eu peço desculpa. Era uma pequena recomendação cultural. Da Albânia, Paula Razeni. Da Alemanha, Stefan Schwellnack. Da Arménia, Suren Gevorgian. Da Bielorussia, Janina Kowal. Da Croácia, Ivan Javorak. Da Eslováquia, Nicola Kormanakova. Da Espanha, Estela Martínez Morales. Da Estónia, Ana Cattel. Da França, Sephora Gelti. Da Hungria, Arpad Oroz Tov. Da Itália, Lorenza Bertaina. E agora... Da Rousseau, Abetari Demire. Da Lituânia, Carolina Marticiute. Da Moldávia, Valéria Cincilei. Da Polónia, Marta Zavorska. Da República Checa, Nicole Poznarowa. Da Roménia, Mihail Silvio Parvo. Da Rússia, Galina Bursa. Da Turquia, Afan Zan. E da Ucrânia, Ina Mikitenko. E agora a foto do grupo, então. Por favor, juntem-se. a picture, the official picture, of European students. I think it's better to do a third layer, no? Yeah? Orland, to tapas uma das meninas. Muito obrigada. Thank you very much. E, finalmente, do único país da Oceania de onde temos alunos, eu pedi ao Sr. Professor Dionísio Gonçalves, Presidente do Conselho Geral, para entregar o diploma à aluna de Timor-Leste. A rubélia da Costa Santos. E agora a foto de grupo. É um grupo. Dois entregadores de diploma e uma aluna. Nós vamos intensificar esta cooperação com a Oceania. No próximo ano vamos fazer um esforço para termos mais do que um país. Para completarmos o nosso grupo. E seguimos o nosso programa, neste momento, para fazer a entrega dos prémios aos melhores alunos. E começamos, como sempre, pela entrega dos prémios Caixa Geral de Depósitos aos melhores alunos do IPB. Os prémios Caixa Geral de Depósitos aos melhores alunos do IPB serão entregues pela Dra. Maria Antonieta Santos, Diretora Central da Direção Particular do Norte. Dr. Carlos Dias, Diretor Comercial do Norte. Dr. Fernandes Jorge Vieira, Diretor Comercial de Bragança. E Dr. Francisco Fernandes, da Região de Bragança. No sentido de aqui fazerem entrega a cada um dos alunos das cinco escolas. Da Escola Superior Agrária. Desiree Lameu Silva, do Mestrado em Tecnologia Ambiental. Pode ficar para depois fazer o que eu foto é de grupo. Da Escola Superior de Comunicação, Administração e Turismo, Cátia Gomes Rodrigues, do Mestrado em Marketing Turístico. Da Escola Superior de Educação, Cátia Sofia Melo Pereira, do CITESPA em Secretariado e Línguas. Da Escola Superior de Tecnologia e Gestão, Luís Fernando Piardi, Mestrado em Engenharia Industrial. E da Escola Superior de Saúde, Ilda Maria Moraes Barreira, do Mestrado em Enfermagem Médico-Cirúrgica. Não está? Não está. Eu quero agradecer, em nome do Instituto Politécnico de Bragança, à Caixa Geral de Depósitos, esta atribuição de prémios da Caixa Geral de Depósitos, aos melhores alunos do IPB, neste caso, os melhores alunos do IPB 2017-2018. Aos alunos, o IPB quer dar os parabéns por este prémio e desejar as maiores felicidades futuras em termos profissionais. Eu pedi a fotografia de grupo, então, com os alunos, por favor, se posicionem de forma... Muito obrigada. Muito obrigada a todos. Muito obrigada à Caixa Geral de Depósitos. Segue-se a entrega das bolsas de mérito relativas ao ano letivo 2014-2015. As bolsas de mérito são uma atribuição da Direção-Geral do Ensino Superior e, para fazer a sua entrega, eu peço ao professor Orlando Rodrigues, o Sr. Presidente do Instituto Politécnico de Bragança, que faça a respectiva entrega. E passo a chamar os alunos da Escola Superior Agrária, Ingrid Arianna de Oliveira Rita, da Licenciatura de Fito à Farmácia e Plantas Aromáticas e Medicinais. Maria Miguel Gordo, da Licenciatura de Farmácia Química de Produtos Naturais. Aliás, de Mestrado, peço desculpa. Da Escola Superior de Comunicação, Administração e Turismo, Pedro Miguel Prada Belchior, de Informática e Comunicações. Da Escola Superior de Educação, Nuno Filipe Fernandes, de Línguas para Relações Internacionais. Susana Patrícia Fernandes, de Educação Social. Da Escola Superior de Saúde, Patrícia Sofia Costa Ribas, de Enfermagem. Joana Catarina Silva Botas, de Farmácia. Da Escola Superior de Tecnologia e Gestão, Carla Maria Teixeira Guedes, de Contabilidade e Gestão. Andréia Marisa Jordão Duarte, de Gestão de Negócios Internacionais. Adriana Filipe Ferreira Esteves, de Gestão de Negócios Internacionais. Ana Alexandra Teixeira Magalhães, de Gestão de Negócios Internacionais. E Andréia Mourinho Gonçalves, de Tecnologia Biomédica. Este é o nosso grupo de estudantes que teve a bolsa de mérito da Direção-Geral de Ensino Superior. A fotografia do grupo, por favor. E segue-se a entrega de diplomas aos melhores alunos por curso, diplomados no ano letivo 2017-2018. Os diplomas dos melhores alunos por curso serão entregues pelos diretores das respectivas escolas. Passo a chamar o Sr. Diretor da Escola Superior Agrária, Miguel Vilas Boas. E aos alunos eu peço de imediato que se dirijam, aqui abaixo do curso técnico superior profissional, Margarida da Conceição Ribas de Moura, de Cuidados Veterinários. Eu pedi aos alunos que fossem descendo, por favor. Os nomes estão projetados, sabem qual é a ordem. Ana Cláudia Castro Novaes, de Biologia e Biotecnologia. Ana Sofia de Freitas Valente, de Ciência e Tecnologia Alimentar. Marta Alexandra Silva Pereira, de Engenharia Agronómica. Marco Jorge Gonçalves Costa, de Engenharia do Ambiente. António Manuel do Carmo Martins, de Engenharia Florestal. Rui Miguel Teixeira da Cunha, de Engenharia Zootécnica. Luís António Fernandes Palmeira, de Fitofarmácia e Plantas Aromáticas e Medicinais. Rute Manuela dos Santos Rodrigues, do Mestrado em Agroecologia. Cristina Sofia Lopes Camarão, do Mestrado em Engenharia Biotecnológica. Abderramane Amirai, de Gestão de Recursos Florestais. Ana Luísa Fernandes, de Qualidade e Segurança Alimentar. E desirei-la a meu Silva de Tecnologia Ambiental. Foto de grupo. É melhor chamarem-se um bocadinho mais. E estes são os melhores alunos da Escola Superior Agrária de Bragança. Da Escola Superior de Comunicação, Administração e Turismo. Chamo o seu diretor, Luís Carlos Pires, para proceder à entrega. E relativamente à licenciatura, José Ferreira Machado, de Design de Jogos Digitais. Eu peço aos alunos na mesma que vão descendo todos de seguida, por favor. Maria João Ramos Batista, de Gestão e Administração Pública. Cláudia de Fátima Carvalho Cabeça, de Marketing. Ana Luísa Manso Martins, de Solicitadoria. E Jaime Javier Gonçalves Jare, de Turismo. Mestrado. Eva Cláudia Gomes, da Costa Brasílio. Administração Autárquica. Cátia Gomes Rodrigues, de Marketing Turístico. E foto do grupo. Foto do grupo, por favor. Uma salva de palmas para os melhores alunos da Escola Superior de Comunicação, Administração e Turismo. Passamos à Escola Superior Agrária e eu chamo o seu diretor, António Francisco Ribeiro Alves, para proceder à entrega dos diplomas. Peço desculpa, Escola Superior de Educação. Peço imensa desculpa. O curso técnico superior profissional, de Secretaria de Línguas, Cátia Sofia Melo Pereira. Das licenciaturas, Mara Alexandre Coimbra Mendes, de Arte e Design. Ana Isabel Santos Pereira, da Licenciatura de Desporto. Ana Filipa Pereira Dias, de Educação Ambiental. Ana Filipa Domingos Raimundo, de Educação Básica. E Marli Isabel Magalhães Andrade, de Educação Social. Passamos aos mestrados da Escola Superior de Educação. Hugo Agostinho Cunha Gomes, Educação Ambiental. Andreia Filipe Sampaio Teixeira, de Educação Pré-Escolar e Ensino do Primeiro Ciclo do Ensino Básico. Helder Pires Ferreira, de Educação Social. Sandra Cristina Bento Fernandes, de Educação Social e Intervenção ao Longo da Vida. Flávia Alexandra da Rosa Câmara, Ensino de Educação Musical do Ensino Básico. Sara Andresa Cássio Araújo, de Ensino do Primeiro Ciclo do Ensino Básico e de Matemática e Ciências Naturais no Segundo Ciclo do Ensino Básico. E Manuel Coelho Ferreira, de Exercício e Saúde. Está? 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 Por favor. E finalmente, Filipe Arraquel Veleda, Delgado dos Santos, do Mestrado de Tradução. E vamos à foto de grupo. Estes são os melhores alunos da Escola Superior de Educação do ano letivo 2017-2018. Passamos à Escola Superior de Tecnologia e Gestão. Chamamos o seu diretor, Nuno Ribeiro. Do Curso Técnico Superior Profissional da Automação Robótica e Eletrónica Industrial, Américo Silva Alves. Eu peço aos alunos da Escola Superior de Tecnologia e Gestão que vão descendo, por favor. Licenciaturas, Vítor Daniel Mota da Silva, Contabilidade. Elisabeth Cristina Gomes Carvalho, de Engenharia Biomédica. Gercileine Sacramento Pires Mota, de Engenharia Civil. Anaísa Sofia Pereira Salvador, de Gestão. Alexis José de Castro Ferreira Latorrete, de Gestão de Negócios Internacionais. E agora aos mestrados. Carla Alexandra Martins Fontes, Contabilidade e Finanças. Annelise Dick, de Engenharia da Construção. Luís Fernando Piardi, de Engenharia Industrial. Fernanda Fontana Romã, de Engenharia Química. E Romeu Ferreira Beato, de Tecnologia Biomédica. E passamos à fotografia do grupo então, por favor. É melhor compactarem um pouquinho mais o grupo. E temos por fim a Escola Superior de Saúde. E pedimos à sua diretora, Adília Fernandes, que nos acompanhe na entrega dos diplomas aos seus alunos. Peço também aos alunos da Escola Superior de Saúde, que se vão aproximando, por favor. Do curso técnico superior profissional, Diogo Diana Gomes dos Santos, de Termalismo e Bem-Estar. Licenciatura, Isménia Maria Corte Real de Oliveira, de Dietética e Nutrição. Isabel Maria Pires, de Enfermagem. Vânia Daniela Almeida Marques, de Enfermagem, segundo semestre. Paula Ricardo Carcao, de Farmácia. Cátia Filipe da Silva Veigas, de Gerontologia. E agora aos mestrados. Carla Alexandra Pires Ferreira, de Cuidados Continuados. Virginia Figueiredo de Sousa, de Enfermagem Comunitária. Hilda Maria Moraes Barreira, de Enfermagem Médico-Cirúrgica. E Marina de Jesus Carvalho Esteves, de Enfermagem de Reabilitação. E segue-se a foto ao grupo. Muito obrigada. Seguimos agora para a entrega do diploma ao docente detentor do título de especialista em 2018. E para um efeito chamo o Sr. Presidente do Instituto Politécnico de Bragança, Orlando Rodrigues. E os Srs. Presidentes do Instituto Politécnico do Cava de Idoava e do Instituto Politécnico de Viana do Castelo para fazer a entrega, posto que é um título tripartido, digamos assim. José Paulo de Azevedo Rafael. Já não está? Já. Tenho o privilégio de ter. E a foto é do grupo. Tchau.